Fala galera e beleza? Tá começando aqui mais um vídeo pro canal E galera como prometido eu tô trazendo aqui o sorteio do Moto G G3 Galera me desculpa se tá tendo algum barulho Então vamos deixar de enrolação e vamos logo lá pro aplicativo Chegando aqui, a gente escolhe aí o sem repetição, lógico E o limite de pessoas vai ser 30 né, que lá só tem 30 pessoas E aí vamos sortear, vamos ver quem tá ganhando, quem tá ganhando, quem tá ganhando Número 3, número 3 ganhou Vamos ver lá quem é Entrando aqui O ganhador é o Lanterna Gamer O comentário dele aí vai tá aparecendo na descrição E cara eu vou estar falando com você pelo Whatsapp e tá Falando como que eu vou entregar aí o Moto G Galera vai ter outro sorteio Daqui a pouco eu vou tá mostrando Valeu, falou e tchau, fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma